Olá, amados e amadas, Brasil e fora do Brasil, a paz do Senhor Jesus pra ti, aqui é o pastor Alá Batista, estamos chegando por aqui com mais um estudo bíblico pra tua vida em nome do Senhor Jesus. Jesus é o único que pode proporcionar pra ti a salvação, o Senhor Jesus tá voltando, os sinais estão aí, os acontecimentos bíblicos, as profecias estão acontecendo a todo momento. Hoje eu quero falar pra ti a respeito de como está o teu coração, como é que está o teu coração? O coração é um pequeno membro aqui do nosso corpo, né, figurativamente falando, é o lugar das emoções, das intenções, dos pensamentos. Como é que está o seu coração? Tá em paz? Tá feliz? Tá sincero? Hã? Jeremias falou uma coisa muito séria lá no seu livro, que o coração, ele é corrupto, nós temos que tomar muito cuidado com o nosso coração. Tudo que nós formos fazer aqui na terra, ele passa aqui, ó, no coração. Figurativamente falando, o lugar das emoções, das intenções e dos pensamentos. Como é que tá o seu coração, hein? Como é que tá? E se Deus agora decidir esquadrilhar o teu coração? Isso quer dizer o quê, pastor? Investigar. A palavra esquadrilhar quer dizer investigar. Aí Deus quer trazer uma bênção pra ti, um milagre pra ti, aquela bênção financeira, aquela bênção material, aquela bênção sentimental. E aí Deus faz o quê? Uma investigação. Seu coração tá com mágoa, não tá em paz. Seu coração tá, sabe, tá com rancor. Aí o anjo vem pra poder te dar vitória e ele volta. Sabe por que que Deus colocou José como governador? Porque José não tinha mágoa dos seus irmãos. Deus olhou pro coração de José. Essa é a pergunta que o Espírito Santo faz pra ti hoje. Como está o seu coração? Só você e Deus é que sabe. Deus abençoe você no Brasil, fora do Brasil.